Vou preparar um ianque e sopa Fritar a carne na manteiga quente Com fiflor, com cenoura e abobrinha Pimentão e cebola também E o macarrão eu vou pôr no fim Precozido, tostado e crocante Vou recar com molho, sou eu fiz a que sou E a que sou eu fiz a que sou Amendoim vou cortar Pronto de bambu, pronto de feijão Com a selgue pra polis Já tá pronto pra servir Vamos almoçar A sopa eu fiz a sopa Amendoim vou cortar Pronto de bambu, pronto de feijão Com a selgue pra polis Já tá pronto pra servir Vamos almoçar Com a selgue pra polis Com a selgue pra polis Vem, pronto de feijão Vai pôr no axé